Fala galera, tranquilidade, Garondi aqui mais uma vez, no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer a preparação do Annihilator Stealth, aquele helicóptero novo que saiu na DLC da Caio Perico, e pra quem não sabe, eu sou o Garondi, que é esse canal com o objetivo de ajudar a galera que tá começando a se dar bem no GTA, e trazer notícias sobre o joguinho o mais rápido possível, então se você quer se dar bem, fica bem informado sempre, vai lá embaixo, se inscreve no canal, deixa o like por favor, e se puder compartilha esse vídeo pra me ajudar, além disso, vai lá no primeiro comentário fixado, e segue a gente no canal hoje, que domingão a gente tem live lá ao meio dia, tranquilo? Então, parou de enrolação, bora pro vídeo. Cara, a grande pergunta que eu recebi foi, Garondi, eu preciso comprar esse helicóptero pra fazer a missão com ele? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, pra você ter acesso a missão do Annihilator, a única coisa que você precisa é encontrar o local específico pra você descer dele durante a missão, então agora eu irei lhe mostrar quais são esses locais, o primeiro local é esse aqui, ao norte da ilha, bem aqui, onde fica esse barco, se você tiver esse local, você já terá disponível pra você a missão do Annihilator, é bem simples, é só você vir, abrir a câmera do seu celular, tirar uma foto dessa área e enviar para o Pavel, simples assim. Outra coisa muito interessante nessa área é que, dentro desse barco, nós podemos encontrar coisas interessantes para fazermos a missão, então é só subir aqui, nós podemos encontrar, talvez, uma chave de corte ou um kit de escalada, e isso pode estar bem aqui em cima do barco. E o segundo lugar que nós podemos ir para termos acesso a missão do Annihilator é bem aqui, na área sul do mapa, bem nessa região aqui. É bem simples, só parar aqui, bem próximo dessas pedras, tirar uma foto e enviar para o Sr. Pavel. Pronto, agora nós temos já as nossas duas zonas de desembarque e você pode escolher qualquer uma das duas, caso queira fazer a missão do Annihilator Stealth. Tranquilo? Então, bem simples, de volta aqui ao nosso Cosatica, vamos à nossa mesa de comando, preliminares, veículos táticos, helicóptero Annihilator. Depois que você encontrar aquelas duas zonas de desembarque, o helicóptero Annihilator, ele estará aqui disponível para fazermos a missão. Não precisa encontrar as duas, é só você encontrar uma das duas que ele já fica disponível. Então, primeiro, faremos a missão do helicóptero em si e tivemos a missão do QG da Meriwether. É aquilo, cara, se você tiver afim de trocar tiro, vem aqui e faz a missão da Meriwether, mas, sinceramente, eu indico que você não faça essa missão porque ela demora demais. Você tem que não só matar os caras, como também destruir todas essas torrezinhas aqui, ó, tá vendo? Essas torres, elas vão destruir qualquer helicóptero que chegar próximo do Annihilator. Então, nós teríamos que destruir todas essas torres aqui, como vocês podem ver, elas estão espalhadas em diversas áreas do mapa. Então, além de destruir as antenas, nós precisamos acabar com os caras. Então, é muito trabalho. Aquilo, caso você queira fazer, nenhum problema, mas se prepara para trocar muito tiro. No meu caso, eu prefiro simplesmente trocar de sessão e pegar a missão do IAT. Vamos lá, nesse caso aqui, nós teremos que ir até Chumach. Então, aquele esqueminha clássico de sempre, vamos sentar aqui na mesa do Helicóptero e vamos fazer a viagem rápida até o local mais próximo que temos aqui. Nós iremos pegar o nosso Sparrow ou qualquer veículo aéreo que você queira e vamos nos aproximar do local. Como vocês podem ver, já existe aqui um IAT. Então, eu não indico que vocês entrem lá de helicóptero, porque provavelmente eles terão as defesas aéreas deles montadas. Então, para não dar problema, toma cuidado com isso. Caso você tenha um rifle de precisão MK2 com a mira térmica, você pode aqui utilizar para acabar com os caras de uma forma mais fácil. E caso você tenha um capacete de quatro lentes, você pode simplesmente utilizá-lo aqui, pressionando M, vindo em seu menu de estilos, acessórios e capacete de quatro lentes. No computador, você pressiona espaço e você pode utilizar aqui a mira térmica sem precisar desbloquear lá no bunker. E no computador, caso você pressione F11, ele levanta o visor. Então, você não precisa ficar indo no menu interativo o tempo todo, armando e desarmando a visão térmica. Então, caso você não tenha dinheiro para desbloquear a visão térmica, você pode utilizar esse método aqui. E você pode acabar com os caras muito, muito mais fácil. E dessa forma, você vai limpando todo mundo aqui que você consegue, até que sobrem somente aqueles que você não consegue atirar. Beleza? Agora nós só temos as pessoas ali de dentro do navio. Então, vamos levantar a nossa viseira e vamos até o navio. Chegando aqui, só subir na parte de trás do iate. E vamos terminar de limpar aqueles caras que nós não matamos ainda. O que nós precisamos fazer é bem simples, é só enxerir até a ponte de comando. O Anar Eleitor já está aqui. E a única coisa é entrarmos aqui na ponte de comando. Chegando aqui, simplesão, só vir nesse notebook daqui para desativarmos as defisas aéreas. E dessa forma, nós podemos pegar o Anar Eleitor que está estacionado do lado de fora. Pronto, defesas aéreas desativadas. A única coisa que a gente precisa fazer é sair. Tomem cuidado com os helicópteros, porque esses helicópteros são um pouquinho chatos. O que eu indico para vocês aqui é bem simples. Mira logo no piloto e já acaba com esse problema de uma vez. Problema resolvido, vamos pegar o Anar Eleitor e vamos até o aeroporto. Se vocês pressionarem H no computador, vocês ativam o modo Stealth desse helicóptero aqui. Então, se a polícia estiver vindo atrás de vocês e além de termos outros jogadores na sessão, nenhum desses jogadores pode nos ver. E também a polícia, nós só teremos o nível máximo de duas estrelas da polícia, tranquilo? Então, vamos levar esta criancinha aqui até o aeroporto. Então, estamos chegando já aqui no hangar da família Madrazo, sem nenhum problema. Não se preocupem com os helicópteros atrás de vocês, é só ir embora porque eles não conseguirão te acompanhar. Pronto, helicóptero entregue e a nossa primeira missão já está concluída. Cara, após isso é extremamente simples. Nesse vídeo aqui que eu fiz falando sobre a preparação do Alknoss, existem as missões dos pilotos. Então, dê uma olhada lá porque as missões do piloto são exatamente as mesmas. A primeira de você recuperar o Rogue do seu piloto e levar até o deserto de Gran Cenoura. E a segunda pode ser a de você livrar o piloto dos agiotas que estão chantageando ele. E é simples assim, fácil desse jeito. Cara, então é assim bem fácil que nós conseguimos ativar a missão do Annihilator Stealth. E além disso, é dessa forma que pra mim é a melhor forma de se fazer a missão do Annihilator. Caso você tem alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários. Se você gostou, por favor, compartilha esse vídeo para me ajudar. Deixa o like, por favor. E se você não for inscrito, considere se inscrever no canal para me ajudar também. Tranquilo? Então, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Nos vemos na próxima. Valeu, falou, rajada de ferro.